A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, esteve no Congresso onde falou à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2013. Veja como foi. Eu desejo cumprimentar todos os senadores e deputados que fazem parte dessa comissão com a qual o meu ministério se relaciona muito cotidianamente, seja pela discussão a respeito da lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e também os projetos de suplementação orçamentária que, tradicionalmente, o planejamento envia aqui para análise da comissão. Então, acredito que nós, durante o ano passado, presidente Pimenta, tivemos um trabalho muito profícuo com a comissão que, no ano passado, ainda teve o PPA e eu acredito que todos nós certamente ficamos satisfeitos com a tramitação do orçamento que conseguimos fazê-lo sem nenhum pedido de veto para a presidenta. Isso foi possível exatamente porque, durante todo o tempo, nós estivemos conversando com o presidente da comissão, senador Vitaldo Rego, à época, com o relator, deputado Alindo Quinalha, que permitiu que a gente chegasse a esse resultado. Eu, de minha parte, quero me colocar à disposição e de toda a minha equipe para que a gente continue esse trabalho bastante frutífero e que tenhamos resultados de mesma qualidade nesse ano. Pela primeira conversa que tive com o senhor, me parece que nós vamos certamente conseguir conduzir dessa maneira. Queria cumprimentar também o senador Valadares, que é o nosso relator aqui da LDO, com o qual já também conversamos um pouquinho para discutir o andamento aqui das discussões sobre a LDO aqui no Congresso. Minha apresentação, queria fazer uma apresentação inicial a respeito de como o governo está vendo esse momento que precede 2013, então que orienta, portanto, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2013 e aí entrar numa apresentação específica sobre a LDO. Então, podemos começar. Os senhores sabem, conhecem bem isso, mas nos últimos anos a economia brasileira tem crescido reduzindo as desigualdades. Aqui, esse quadro, nesse slide, apresenta em azul as colunas com o crescimento do PIB e, em vermelho, o índice de Gini, censo de 2000, censo de 2010, mostrando exatamente a redução da desigualdade no país. Como certamente os senhores sabem, esse é um fenômeno raro na economia mundial. Nos últimos tempos, talvez o Brasil seja, se não o único, um dos poucos países que conseguiu fazer esses dois movimentos, crescer e reduzir as desigualdades. Para aqueles que são mais especialistas na área econômica, sabem que, em geral, um período de crescimento é acompanhado de um aumento da desigualdade. Nós estamos conseguindo fazer isso diferente. E estamos conseguindo fazer isso diferente porque casamos as medidas para o crescimento com as medidas para a redução da desigualdade. Aproveitar esse momento especial da nossa economia para fazer com que mais brasileiros tenham acesso a bens e serviços que eles têm direitos. E isso foi possível com os programas de transferência de renda, o Bolso Família e, agora, o Brasil Sem Miséria, a valorização do salário mínimo e os investimentos públicos, especialmente do PAC, que, como são distribuídos no conjunto do país, garantem a geração de emprego e de renda de maneira equilibrada em todas as regiões do nosso país. Acontecendo, inclusive, estou vendo aqui o nosso senador de Pernambuco, o Nordeste crescendo, além, inclusive, da média do Brasil, portanto, reduzindo as desigualdades não só sociais, mas também regionais. O que nos preocupa nesse momento de cenário externo menos positivo é ter todo o cuidado e, claro, o que a presidenta Dilma tem trabalhado é que nós não podemos voltar atrás nesse momento, pelo contrário, nós precisamos seguir fazendo esses dois movimentos simultâneos, seguir crescendo e seguir reduzindo as desigualdades. Na sequência, nós temos aqui a previsão, os dados relativos à economia agora, em 2012, que, como todos sabemos, a economia mundial ainda não se recuperou completamente da crise de 2008. Esse mapa reflete a previsão de crescimento dos maiores países, onde a gente percebe que estão em azul, os países que vão crescer mais do que 3% em 2012 e, em vermelho, os que crescerão menos do que 3%. Com isso, é bom perceber que quem vai puxar o crescimento da economia em 2012, mundial, serão os países emergentes e o Brasil deverá ser um dos poucos países que crescerá mais em 2012 do que cresceu em 2011. O mesmo, esse baixo crescimento mundial, deve-se, fundamentalmente, ao fraco desenvolvimento dos países, das economias desenvolvidas, está certo? Que ainda não resolveram, internamente, especialmente em Europa e os Estados Unidos crescendo ainda de maneira muito pequena. Então, essa perspectiva de 2012 e a perspectiva internacional é de uma melhora pequena, digamos assim, para 2013. E o que acontece com o Brasil? O Brasil reúne as condições necessárias para responder a essa, digamos, recaída da crise internacional. Por quê? Porque nós ampliamos a taxa de investimento, a partir do estimulado, a taxa de investimento estimulada pelos investimentos públicos, com o PAC, Copa e Jogos Olímpicos. Lembrar que, ao governo claramente apontar para esse aumento de investimentos, ele dá um sinal importante para o setor privado, que essa também é uma hora do setor privado apostar. Além disso, nosso mercado interno sempre em expansão, vou falar mais disso na sequência, com geração de emprego e renda em todo o território, não só concentrado numa parte do país. Menor vulnerabilidade externa, nós amplificamos o número de parceiros comerciais do país, isso nos deixa menos vulneráveis ao depender da economia de um único país e também com forte acúmulo de reservas, que nos dá um conforto para passar por momentos em que a economia mundial está em dificuldades. Além disso, inflação sob controle e solidez fiscal. Isso tem resultado nesse quadro de crescimento que temos vivido e que o governo tem trabalhado todo o tempo para não só continuar a manter esse quadro de crescimento, mas também de trabalhar em ciclos com patamares cada vez maior de crescimento. Queria falar com os senhores de três grandes motores desse processo nosso do crescimento e da redução da desigualdade. O primeiro deles é o PAC, que colocou o investimento como um desses motores do crescimento. Então, aqui são dados básicos do PAC para os senhores. O PAC-1, que se desenvolveu entre 2007 e 2010, tinha uma previsão de R$ 657 bilhões de desembolso, dos quais 94% foram efetivamente desembolsados até dezembro de 2010, seu período de execução. E o PAC-2, esses dados são de dezembro de 2011. O próximo relatório do PAC deve ser agora no mês de junho. O PAC-2, que deve se desenvolver entre 2011 e 2014, por uma previsão de R$ 955 bilhões, nas áreas de logística, energia, social e urbano, teve no primeiro ano 21% executado. Se a gente fizesse uma divisão simples, o total dividido por 4 seria 25% ao ano. Considerando que nós estamos num novo ciclo e que uma série de obras ainda estão em projeto licenciamento ou licitação, alcançar no primeiro ano 21% está bem dentro do que se espera do desenvolvimento do programa. Isso significou que o investimento público no país dobrou desde que o PAC foi lançado no início de 2007. Nós saímos de 1,6% para quase 3% em 2011, então, dando um salto significativo. Aqui também, só para a informação dos senhores, bem sucinta, também dados de dezembro de 2011, a evolução de conclusão de obras do PAC-2. Nós saímos, são 127 bilhões de obras já concluídas, dessas, quase 18% do total de obras previsto concluir até 2014. E a ampliação de desembolsos do AGU do PAC, ano a ano, crescimento 56, 23, 27. E agora, comparando o primeiro quadrimestre de 2011 com o primeiro quadrimestre de 2012, nós tivemos um crescimento de 50% de pagamento de valores pagos do PAC no que se refere à OGU. E, com essa sinalização clara do governo, o que aconteceu é que o investimento privado acompanhou o investimento público, aumentando o investimento total no país. A gente vê a curva de crescimento bastante acentuada depois do PAC, a menos de 2009, por razões que todos conhecemos, e estamos alcançando, antes do PAC, 16,6. Agora, nós estamos com uma previsão, esse é 2011, é o realizado, 20,7, e, como já foi apresentado pelo ministro Guido em outras ocasiões, nós estamos mirando chegar em 2014 com 24% de investimento total no país. E, tão importante quanto o investimento crescer, é a forma como o investimento está crescendo no nosso país. O investimento entre 2007 e 2010 cresceu o dobro do que cresceu o PIB brasileiro. Então, o PIB cresceu numa média de 4,2% e o investimento cresceu 8,9% ao ano. Esse é um dado muito importante, porque não basta crescer, é importante que a gente cresça de maneira sustentável, e uma das maneiras de crescer de maneira sustentável é ter um significativo crescimento do investimento, seja público, seja privado. Além disso, além de crescer, reduzindo desigualdades, a gente está crescendo, criando empregos. Então, aí também a curva da criação líquida de empregos formais e com um patamar, no último ano, e que a gente espera se repita nesse ano, da criação de 2 milhões de empregos por ano, que se aliam com a redução do desemprego, como a gente vai ver na sequência. Aqui a evolução da taxa de desemprego ano a ano, a primeira faixa, a primeira curva aqui é a média 2005, 2007, e aí temos 8, 9, 10 e 11, sempre curvas debaixo da anterior. A de cada ano que passa, a curva cada vez menor, caminhando aí para uma situação de pleno emprego. É claro que todos temos convicção que esse é um movimento importante, tanto da formalização quanto da redução do desemprego, mas temos que fazer aqui um avanço, certamente, na qualidade dos postos de trabalho, essa é uma tarefa para esse próximo momento. Além de crescer o emprego, nós temos o reajuste do salário mínimo, que está colocando esse ano cerca de 47 bilhões a mais na economia. Desde 2000, a partir de 2003, nós tivemos um aumento real do salário mínimo de 66%, que tem sido um fator fundamental para aumentar a renda da nossa população e fortalecer nosso mercado interno. Aqui, boa parte do avanço dos indicadores do Nordeste tem a ver com essa política, visto que a maior parte dos salários pagos naquela região tem como base o salário mínimo. Então, esse impacto é ainda mais forte nas regiões mais pobres do país. Vamos lá? Acompanhado com a criação de emprego e a valorização do salário mínimo, há o aumento do rendimento real, que é mais um motor do crescimento a fortalecer o nosso mercado interno. O terceiro motor desse crescimento é a expansão do crédito, para o crescimento da nossa economia. Aqui nós temos também os dados básicos, desde 2003, que nós saímos de 24,6% do PIB para quase 50% do PIB, 49,3%. Ou seja, dobramos o crédito no país durante esse período também fundamental para alavancar o crescimento da economia. E aqui, tanto para o cidadão poder comprar, com a sua renda, poder comprar bens de consumo, especialmente os bens de consumo duráveis, mas também para o investimento das empresas, com a melhoria das condições, tanto de prazo quanto de spread realizadas pelo BNDES. E esse aumento de renda e do crédito é que tem sustentado essa expansão do mercado interno. Aqui a gente vê a evolução do índice de vendas do comércio varejista, que cresceu 8,7% ao ano durante todo esse período, mostrando a força do nosso mercado interno para alavancar o nosso crescimento. Agora, ter um mercado interno forte é muito bom, mas vem um monte de gente interessada nesse mercado interno, querendo, digamos assim, colocar seus produtos para esse mercado interno. Por essa razão, então, que a presidenta Dilma tem adotado medidas para garantir que a produção para suprir esse mercado interno seja feita no Brasil, gerando empregos no Brasil. E, para isso, nós temos adotado, no ano passado foi lançado o Programa Brasil Maior, a sua primeira etapa, agora, em março, acho, não foi abril, acho que março, a segunda etapa do Programa Brasil Maior, exatamente trabalhando com elementos importantes para alavancar, seja a nossa competitividade da produção nacional, ampliando a desoneração tributária, aprimorando, por exemplo, o regime automotivo, ampliando o crédito à exportação, ampliando o PSI, a versão 4 do PSI, que foi um sucesso em 2009, como mecanismo de enfrentamento à crise, os incentivos ao setor de informação e comunicações, aperfeiçoamento das regras de mercado de câmbio e o fortalecimento da defesa comercial contra as práticas danosas à nossa economia. Gostaria de citar aqui, como emblemático, nesse grupo de ações, a desoneração da Folha. É uma, digamos, um tema bastante debatido, em que há um consenso da importância dele, e nós começamos esse processo que, segundo a nossa presidenta, vai seguir para novos setores, começou com alguns setores no ano passado, outros agora, e que nós gostaríamos de seguir ampliando isso nos próximos anos, a partir da experiência dos setores que já estão trabalhando com isso. Qual é o resultado disso tudo? Com a melhora dos nossos fundamentos econômicos, o Brasil está cada vez mais bem preparado para enfrentar crises de caráter internacional. Aqui eu trago três situações e qual é a situação do Brasil em cada um desses momentos. Então, em primeiro lugar, em 1998, na crise internacional com o Brasil, com o câmbio fixo. Nós temos, em laranja, a dívida externa, em azul, as transações correntes e, em verde, as reservas internacionais. Então, a gente vê que, em 1998, nós tínhamos uma dívida externa de 26,5% do PIB, transação corrente, um déficit em transação corrente de 4% do PIB, e tínhamos apenas 5% do PIB de reservas internacionais. Já em 2008, isso está de maneira muito mais equilibrada, 12% do PIB de dívida, déficit de 1,7%. As nossas reservas praticamente cobriam a soma das outras duas. E agora, em 2012, com esse baixo crescimento mundial, provocado especialmente pelas economias desenvolvidas, nós temos, a nossa reserva cobre os dois e ainda sobra troco. O que mostra que esse caminho que temos, que o Brasil tem trilhado nos últimos anos, está sendo sucesso não só para fora, mas também para dentro, mas também para sustentar a nossa situação de continuar crescendo com redução de desigualdade, mesmo em momentos de crise internacional. A outra questão importante, a inflação está sob controle dentro do intervalo da meta. Me lembro, no ano passado, quando estive aqui, por ocasião da LDO também, um momento muito mais difícil, onde a inflação aqui, em outros países, em função dos preços de commodities, parecia que poderia escapar, e não foi isso que aconteceu. As medidas adotadas levaram a nossa inflação, no final de 2011, a ficar dentro da banda da meta de inflação. Então, essa é outra questão importante, esse controle da inflação, e o sucesso da política econômica, esse novo mix entre a política monetária e a política fiscal, tem levado a um outro avanço, um outro passo que o Brasil dá, que é a redução das taxas de juros. A gente vem vivendo já desde o ano passado, caminhando, então, para patamares internacionais. Aqui não estou falando da mudança da poupança anunciada pela presidenta na semana passada, que é um passo adicional nessa direção capaz de nos levar a esses novos patamares. Essa estabilidade é reforçada pelo nosso compromisso com a solidez fiscal, então, nós vamos, a nossa intenção é continuar praticando o superávit primário nos níveis que a gente vem praticando nos últimos anos, na linha de 3,1%, e isso tem provocado também uma redução do nosso resultado nominal, caminhando para, até 2014, uma redução ainda maior. Com isso, claro, a trajetória é decrescente da nossa dívida pública, em percentual do PIB, então, aí nós temos, saímos lá de 60% em 2002, e a previsão agora em 2012 é chegar a 35,2%, caindo quase pela metade a dívida pública. Essa ação, quer dizer, é com base nesse cenário de como nós estamos vendo o crescimento internacional esse ano e o crescimento no ano que vem, é que, então, nós elaboramos a nossa LDO para 2013. Então, eu gostaria de começar com os parâmetros macroeconômicos. Então, eu queria aqui destacar meia dúzia deles, que têm maior importância. O primeiro deles é o crescimento real do PIB, previsto em 5,5%. Isso, do nosso ponto de vista, está em linha com a trajetória da nossa economia. Nós acreditamos que as medidas adotadas no Brasil maior, mais a redução da taxa Selic e os investimentos que estão sendo feitos no país, públicos e privados, nos levarão a uma aceleração do crescimento no segundo semestre, que deverá se reproduzir e ampliar ainda mais no ano de 2013. Isso, certamente, também poderá ser ajudado com uma retomada que deve haver em nível internacional em 2013. Então, esses fatores se somando, nós, então, estamos considerando um crescimento para 2013 de 5,5%. A inflação dentro do centro da meta, 4,5%. O salário mínimo, R$ 667,75. Aqui, aplicada a regra votada por esse Congresso Nacional, equivale, de valorização do salário mínimo, equivale até 2015. Há o crescimento da massa salarial nominal de 10,34%. E aqui, quando nós mandamos, 13 de abril, 9% a taxa de juros, que era o que nós tínhamos naquele momento do Banco Central. Certamente que, para a lei orçamentária ser mandada em agosto, nós, provavelmente, faremos uma revisão nesse 9%. A meta de superávit primário prevista é de R$ 155,9 bilhões, fixada em termos nominais, desses 155,9% do governo central, para as estatais é zero, nessa nossa política. Eu nunca tiro essa linha, apesar de ser zero, porque é muito importante dizer que é zero para permitir que as estatais façam investimentos, porque isso é fundamental para o crescimento do país. É por isso que é zero e o governo central assume toda essa diferença. E estados e municípios, R$ 47,7 bilhões. O projeto de lei de direitos orçamentárias mantém uma regra que vem sendo mantida em todas as últimas LDOs, já faz bastante tempo, da possibilidade, gostaria de grifar isso, possibilidade de abatimento do PAC e da meta do superávit, no valor de R$ 45,2 bilhões. É o mesmo patamar usado na LDO 2012. Aqui, é importante reafirmar, a nossa intenção é fazer superávit primário cheio. No entanto, como nós não sabemos o que vai acontecer com a economia, é importante ter essa válvula de escape. A gente, na hora que passamos agora há pouco a linha de superávit, a gente vê que o único momento em que a gente usou isso e usou pouco, foi em 2009, em função dos efeitos da crise internacional. Está até aqui, não é? Em 2009 é o único ano em que a gente utiliza desse mecanismo por uma razão bastante justa. Isso permitirá que, além de continuar fazendo esse superávit, a gente continue a trajetória, que eu já tinha mostrado antes, de queda da nossa dívida pública. Nós temos empreendido, a equipe lá da SOF, da Secretaria de Orçamento Federal, tem, a cada ano, proposto medidas para melhorar cada vez mais a LDO. Isso é um processo contínuo, por essa razão, o projeto de lei enviado aqui ao Congresso, exclui 24 dispositivos que tínhamos na LDO anterior. E como é que se dividem, digamos assim, em três grandes blocos de razões de exclusão? O primeiro e mais importante deles é o de redundância com outras legislações. Como os senhores sabem, a LDO é anual, enquanto quando eu voto uma lei, ela se torna permanente. Então, o que nós estaríamos retirando aqui, fundamentalmente, eram dispositivos que já estão previstos em leis votadas aqui pelo Congresso e que nos parece redundância mantê-los na LDO. Isso seria, então, os artigos relativos à execução de recursos da defesa civil, a uma lei aprovada aqui no Congresso em 2010, que trata a esse respeito. Da mesma maneira, a aplicação dos recursos mínimos em saúde, também, depois de um longo e tenebroso inverno, foi possível votar no Congresso, fazer um acordo e votar a Emenda Constitucional 29. Então, nos parece que ela também dá conta disso, não é necessário estar na LDO, que tem caráter transitório. e a divulgação de informação de execução e acesso a sistemas. Aqui também, o Congresso aprovou, ano passado, a Lei de Acesso à Informação, que começa, entra em vigor agora no próximo dia 16 de maio, não é isso? No próximo dia 16 de maio, então, uma parte dessas informações estão mantidas na LDO, mas outras nos parecem, outros dispositivos nos parecem estarem cobertos pela Lei de Acesso à Informação, então, não seria necessário, seria redundância continuar na LDO. E, por fim, a apuração de custos contáveis, previstos também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que já está na Lei de Responsabilidade Fiscal, e que há uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, determinando tudo o que precisa ser feito, por essa razão, nos pareceu também redundante. Além disso, retiramos também situações já previstas em manuais técnicos, especialmente os de execução financeira e de demonstrações contábeis, que também é um manual da Secretaria do Tesouro. E, por fim, as regras do PPA anterior, que terminaram no ano passado, 2008 e 2011. Então, também não tem sentido regras relativas ao PPA passado. Em relação a prioridades e metas, o PLDO define que são as prioridades para o orçamento de 2003, o PAC, junto com o Minha Casa Minha Vida, e o programa, o Plano Brasil Sem Miséria. Lembrar aqui que, em 2012, esses programas somam R$ 70 bilhões. Então, aqui eu costumo dizer, já dei muita aula sobre administração pública, e, além da teoria, eu tenho a felicidade de ter vivido a prática, e quem já teve oportunidade de participar no Executivo sabe que um dos maiores desafios de governar é estabelecer prioridade, prioridades claras e não dividir o seu recurso em um monte de ações diferentes, em que não é possível ter resultados expressivos e avanços significativos. Por isso, estamos apresentando ao Congresso essa proposta, que só em 2012, como parâmetro, no orçamento nós temos 436 ações no PAC, entre ações de logística, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, e social e urbano, habitação, saneamento, educação e saúde, etc. E, no Brasil Sem Miséria, nós temos 64 ações, além das de transferência de renda, de inclusão produtiva, de assistência técnica na área rural, de capacitação profissional, entre outras. Por isso, para nós, do governo, essas são as duas grandes prioridades. Além disso, é uma coisa que faz tempo que não acontece. Qual foi a última vez que não aprovou em dezembro, Célia? O orçamento? 4, 5 anos atrás. É, 4, 5 anos atrás é que não aprovou. Desde então, o Congresso tem aprovado sempre, em dezembro, o orçamento. Não vejo razões, presidente, para que isso não aconteça de novo esse ano. Mas, de qualquer maneira, a LDO tem que estabelecer algumas regras, caso isso não aconteça. Então, o que nós estamos propondo aqui é que algumas despesas tenham 100% de liberação, em relação ao que foi enviado no PL, no projeto de lei de orçamento, que seriam as despesas obrigatórias, as bolsas de estudo, ações de prevenção a desastres, financiamento a estudante, formação de estoque público e as obras do PAC de empresas estatais. Aqui eu queria fazer uma pequena pausa para dizer que uma das discussões que a gente mais faz em relação ao setor público é a necessidade de fazer investimento, que precisamos fazer investimentos e que nós precisamos reduzir os custeios administrativos. Tem uma série de custeios que são finalísticos de prestação de serviço ao cidadão, como na área de saúde, educação e outras. Então, me parece incoerente defender os investimentos e, na hora que o orçamento não é votado, a gente travar exatamente os investimentos, porque as regras que vêm sendo votadas nos últimos anos sempre travam, o investimento é sempre zerado. Não nos parece incoerente com o discurso de que isso é que é importante para o crescimento do país, por isso estamos propondo ao Congresso que libere, caso não consiga votar, que libere as dotações do PAC e das empresas estatais para garantir os investimentos que o país precisa. E que possam ser executados os duodécimos para as despesas de caráter inadiável. Acho que só mais dois ou três slides. As despesas de pessoal ficam da mesma regra que os anos anteriores, reestruturações somente entram no orçamento aquelas que tiverem projeto de lei em tramitação no Congresso até agosto de 2012, a mesma regra. Em relação, a última questão aqui, em relação às despesas ressalvadas da limitação de empenho, a gente repete também a mesma proposta do ano passado, de não definir nenhuma despesa com esse carimbo. Por quê? Porque isso, na verdade, acaba engessando demais a alocação e a execução dos serviços. A gente brinca, se a gente fosse fazer todas as vinculações que cada uma das áreas e ministérios gostariam, não precisa fazer orçamento, porque aí ele ficaria todo já, é X para isso, X para aquilo, e quando a gente precisa ter, em cada momento, eu acabo de me desculpar com o presidente da comissão, que eu pedi para me atrasar um pouquinho, coisa que eu, em geral, não faço quando venho ao Congresso, porque eu estava exatamente com... eu estou fazendo uma bateria, a pedido da presidenta, uma bateria de reunião com os governadores do Nordeste, em sequência à reunião que ela fez lá em Aracaju, há dez dias, se eu não me engano, para discutir as medidas de combate à estiagem. Então, nós já tomamos as medidas imediatas, mas as estruturais ficamos de discutir em outro momento, e aí eu estava exatamente com os governadores do Piauí e do Ceará, da mesma maneira que amanhã tenho mais três governadores, na quinta mais dois e depois mais dois na sexta, para correr os estados todos do Nordeste, que apresentam suas propostas para esse assunto. Então, é uma coisa nova que aparece no ano e que se eu tiver o orçamento completamente engessado, fica difícil de tomar decisões como essas que provavelmente a presidenta terá que adotar ainda no próximo período. Com isso, eu encerro, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para quaisquer perguntas. Você acompanhou a apresentação da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2013, na Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto